A Super Gas Brás é líder mundial no segmento de gás de cozinha e Super Gas Brás em Joinville é com a Duramaster, uma empresa do grupo Duragás que traz para você o melhor gás de cozinha. O gás do botijão dourado com entrega rápida e segura, qualidade no atendimento, equipe treinada e identificada, instalação gratuita e vantagens, Ana Paula, que só quem é líder pode oferecer. É verdade, Fábio. A Duramaster vem trazendo inovação, agilidade e segurança que você quer e precisa. Lembrando que o nosso horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até as 20h, domingos e feriados das 8h às 13h. E o melhor é que você pode solicitar o seu gás de cozinha através do telefone 3202-6833 ou também pelo WhatsApp 98874-5978. Aos sábados, adquirindo o seu gás de cozinha na porta da Duramaster, na portariga da empresa, você ganha um grande desconto. Vale a pena. É a Super Gas Brás com a Duramaster, porque Duramaster é representante exclusivo da Super Gas Brás, o melhor gás de cozinha. A